Espalhe alegria antes mesmo da folia. Esse é o chamado do Emominas durante o mês de fevereiro. O banco de sangue da instituição responsável por abastecer diversas redes de saúde por todo o estado de Minas Gerais precisa de doadores para garantir o atendimento pleno a quem precisa. Por causa do retorno das férias, chuvas intensas no estado e carnaval, a doação de sangue acaba ficando no segundo plano. Mas é justamente nesse momento que o Emominas precisa ter um estoque reforçado para conseguir atender as demandas rotineiras e também as atípicas trazidas pelo período. A gente tem mais de 20 unidades distribuídas estrategicamente no estado de Minas Gerais e um estoque em rede, um estoque que é coligado para poder atender todas as unidades hospitalares do estado. Então a pessoa pode fazer o seu agendamento da doação e doar em qualquer uma das nossas unidades, que inclusive estão com a programação especial, com mais horários disponibilizados na grade de agendamento para a gente poder acolher a toda a população ali que se sensibiliza. A gente sabe que o Mineiro é muito solidário e sensibiliza com a causa da doação de sangue. Que a gente tenha isso antes do carnaval, para a gente poder ter esse estoque. Todo mundo que estiver em boas condições de saúde podem realizar a sua doação de sangue, mas a gente lembra que as pessoas precisam ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os jovens menores de 18 precisam de autorização do responsável legal. Tem lá as instruções no nosso site a respeito. Os maiores de 61 anos de idade precisam comprovar uma doação anterior para poder doar. E a pessoa precisa pesar mais de 50 quilos. E para quem acha que doar sangue nesse período impede de curtir a festa, Tiago tranquiliza. E para os foliões aí, a gente lembra que é preciso estar a 12 horas, né? Sem beber álcool, isso aí, um volume pequeno. Se for um volume maior, a pessoa precisa esperar 24 horas. E também que a pessoa tem que ter dormido bem na noite anterior, né? Então é importante que a população, ela já se organize, acesse lá o nosso site, o MG, a PP Cidadão, agende a sua doação e nos ajude a salvar vidas. Você vai curtir o carnaval aí, então já agenda logo a sua doação em qualquer uma das unidades do Estado de Minas, da Fundação Hemominas, agende a sua doação, compareça lá com o seu documento de identificação com foto e ajude a salvar vidas e também trazer essa alegria aí no carnaval para esse bloco da saúde de pessoas que precisam de sangue. Então vamos embora colaborar. Hemominas aguarda todo mundo. Para doar, basta acessar o site www.emominas.mg.gov.br ou o aplicativo MG App Cidadão e agendar na unidade que tem preferência.